Primeiro eu comecei a reparar que as mulheres, elas eram sempre coadjuvantes, né? Atrás de um homem vem sempre uma grande mulher. Qual mulher? Por que atrás? A gente ficava pensando nisso desde pequena, eu ficava, mas por que atrás? E aí depois eu ficava, sabe, percebendo que ninguém era como eu. Que até quando as pessoas falavam de minorias, das buscas que nos caracterizavam, as pessoas com deficiência a gente não contava como sujeito. A gente não contava como história. Nós estávamos sempre no plano de fundo. E ao longo da vida isso me atravessou de diversas formas. Quando a gente chega em 2019, a gente tem a oficialização do termo capacitismo, que é o preconceito voltado às pessoas com deficiência. Porque antes a gente nem tinha isso. Nem tinha nome pra o que acontecia com a gente. A gente não tinha nem nome pra se nomear, né? Tem ali uma recomendação da ONU, já no século XX, final do século XX, que a gente fosse chamado de pessoas. Porque a gente não era tido como pessoas. Então quando a gente coloca a pessoa com deficiência, não é que a gente tem medo de falar a palavra deficiência. Não é isso. Não é que a gente não tem medo de falar o deficiente. Mas que é porque nós percebemos que enquanto não colocávamos o pessoa na frente, a gente não era sujeito. A gente não contava com nada. Mesmo quando a gente aparecia na história, os nossos nomes eram apagados. E eu notava que tudo que se relacionasse a nós, era colocado, mesmo quando era sobre a gente, não era com a gente. Então hoje a gente tem, por exemplo, o processo de inclusão, Fernando, feito muitas vezes por pessoas que não têm deficiência. Não têm deficiência, não vivem com essa realidade nos seus corpos, na sua história. E quando a gente pensa em corpos que podem ser mortos, corpos que podem ser ignorados, nós estamos nessa lista. E aí E aí Obrigado.